Os moradores de Prudentópolis estão indignados com a conservação das ruas da cidade. Os buracos estão por toda parte. Problema que nossa equipe confirmou em vários bairros. A rua Princesa Isabel, no bairro Jardim Social em Prudentópolis, está sempre cheia de poças d'água e de lama. São os buracos que há anos incomodam os moradores. Forma muita lama, não tem como desviar, é muito buraco. E não está tendo solução aqui. Tem poça com mais de 2 metros e meio de largura. Na rua João Paulo 23, no bairro Jardim Brasil, os buracos só não estão tão fundos e largos porque seu Osório enche com entulho. É uma coisa que você mora no interior. A gente paga imposto há 25 anos aqui, né? E cada vez está pior. Há poucas quadras da rua que acabamos de mostrar o problema se repete. Aqui na Juscelino Kubitschek, está aí o esforço dos moradores para cobrir os buracos com terra e entulho, o que, como a gente vê, não resolve o problema. O centro também não escapa da buraqueira. Na rua Rafael, os motoristas têm que passar com bastante cuidado. Para os motoqueiros, é um zig-zag diário. O carro sabe que é perigoso andar de moto, né? Essa buraqueira aí a gente passa de moto carregada, né? Costuma até atorar o pneu da moto, né? Por causa que está muito cheio de buraco a rua. A Prefeitura de Prudentópolis informou que as ruas mostradas aí na reportagem estão no cronograma da Secretaria de Obras e que a previsão de manutenção é de até o fim do primeiro semestre deste ano.